Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trago o time do Santos no Drianleg Socer, atualizado para 2021. E lembrando que no final do vídeo tem um tutorial ensinando passo a passo de como baixar e instalar o time. Peço que se gostar deixem o like e se inscrevam no canal e compartilhem com amigos. Tamo juntos e adeus no comando sempre. E fico aqui entre os melhores momentos. E fico aqui entre os melhores momentos. E fico aqui entre os melhores momentos. O que é um gato? O que é um gato? Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.